O projeto Anjos da Esperança oferece várias opções para que os nossos doadores possam fazer a doação financeira para a Rede Novo Tempo. E uma dessas opções é o boleto bancário. O uso do boleto é muito comum e muita gente utiliza todos os meses esta opção de pagamento. Mas se você ainda tem alguma dúvida em como fazer a sua doação para o projeto Anjos da Esperança por meio do boleto bancário, presta atenção porque chegou a hora de esclarecer todas as suas dúvidas. Quantos boletos o Anjos da Esperança envia de uma vez para a casa do doador? Até março de 2020, o doador recebia um boleto a cada mês. Cada envio custava R$ 0,87. E com a entrada do boleto registrado, tivemos alterações na regra dos correios aqui no Brasil. E a partir disso, em todos os boletos foi necessário incluir o CPF do doador. E quando incluímos esse dado, não podemos enviar como mala direta, que tem um custo menor. Deve ser por carta simples. E devido a essa mudança, passou a custar R$ 2,35 cada envio. Por isso, em vez do doador receber um único boleto, agora ele recebe três parcelas e uma única folha. Assim, conseguimos economizar os recursos financeiros que recebemos aqui na Rede Novo Tempo. Quanto custa para Novo Tempo o envio de cada boleto? Atualmente, o envio de cada carta como esta custa R$ 2,35. Isso pode parecer pouco, mas como precisamos enviar muitas cartas, o valor mensal fica muito alto. E como aqui na Novo Tempo nós economizamos ao máximo os recursos financeiros que recebemos, nós escolhemos enviar três parcelas de um boleto de uma só vez, já que o custo de enviar um ou três parcelas é o mesmo. Eu preciso guardar o boleto depois de pagar a primeira parcela? Sim, você precisa guardar o boleto para pagar as outras duas parcelas que vão ter as datas de vencimento dos dois próximos meses. Repare que cada parcela contém uma data de vencimento. Ou seja, se você pagar a primeira parcela hoje, você deve guardar este boleto, pegá-lo somente no mês que vem para pagar a segunda parcela, para em seguida você guardar a terceira parcela e pegá-la só no mês escrito no boleto. Posso pagar as três parcelas do boleto do Anjos da Esperança de uma só vez? Sim, você pode, porém a gente prefere que você faça a sua doação por meio do seu boleto mês a mês. Fazendo sua doação por boleto mês a mês, você está fazendo o processo de doação de forma sistemática e rotineira. Ou seja, você está fazendo uma doação financeira para Novo Tempo todos os meses. E isso é muito importante para Novo Tempo, já que só assim podemos transmitir a esperança de forma regular para milhares de lares no Brasil e também em outros sete países da América do Sul. Depois dos três meses que eu pagar as três parcelas, eu preciso ligar para Novo Tempo e pedir mais um boleto? Não! Depois de você fazer sua doação cada mês, por meio das três parcelas do boleto, a Novo Tempo vai enviar um outro boleto com três outras parcelas para a sua casa automaticamente. Mas para onde vai a doação financeira que eu faço para o Anjos da Esperança? Todas as doações financeiras que a gente recebe são transformadas no custeio das produções da TV, rádio e internet da Novo Tempo. Fazendo uma doação financeira para Novo Tempo, você está ajudando uma pessoa a conhecer o amor de Deus e ter por resultado a vida transformada. Por isso, continue fazendo sua doação regular por meio do boleto bancário. Mas se você ainda tiver qualquer dúvida, ligue para o 0-12-21-27-3030 e converse agora mesmo com um dos atendentes da nossa central de relacionamento. Quanto mais pessoas decidirem fazer parte do projeto Anjos da Esperança, mais longe a Novo Tempo vai conseguir chegar para transmitir o amor e ensinos de Jesus.